Bom dia! Seja bem-vindo ao meu canal! Hoje eu vou ensinar para vocês um suco detox, um suco verde detox. É para limpar o organismo, tirar as impurezas do corpo. Eu tomo muito esse suco. Deixa a pele bonita, é vitamina. Então eu vou passar para vocês como faz um suco. Gente, o suco vai aqui, uma maçã, vou pôr aqui e vou ensinar para vocês. Vai aqui os três galinhas de hortelã, vai aqui três fatinhas de gengibre. A gengibre é muito bom também. E aqui vai duas fatinhas de abacaxi. Esse é o suco detox. Aqui vai a salsa. A salsa é muito bom, tem vitamina, tem sais minerais, tem um monte de coisa boa. A salsa. E aqui também vai uma folha de couve, porque a couve, vocês não precisam tirar o nervinho, não precisam tirar, porque é fibra. A fibra é bom para pele, é bom para o corpo. O chá detox é uma maravilha. Eu tomo todo dia de manhã, eu levanto da cama, né? Faço minhas orações, lógico, e tomo um copo desse suco. Primeiro eu tomo meus remédios, né? Que tem que tomar, mas depois eu tomo um copo desse suco. Eu sinto muito bem o dia todo, tudo. Por isso que vocês não veem eu parada. Eu não fico parada. Meu negócio é andar para lá para cá. E aqui, ó, vai um copo de água de coco. Mas, meus seguidores, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem pôr água filtrada. Eu vou colocar um copo de água de coco, porque a água de coco, ela é muito bom, né? Deixa a gente esperta. E aqui, o suco de um limão. Se vocês quiserem, eu não tomo com açúcar, porque eu não tomo açúcar. Pode tomar com adoçante, com mel, e pode tomar. Eu indico que vocês tomem esse suco verde de amanhã, antes do café. Se vocês também achar que der, pode tomar um copo antes do almoço, um copo antes da janta. Ele ajuda a limpar as gorduras ruins que a gente tem no corpo, né? Traz impureza boa para o corpo da gente. Então, eu vou ensinar vocês. Bate aqui. 10 minutinhos aqui, mais ou menos. Gente, esse suco é muito bom. Ele controla o diabetes, o colesterol, a pressão alta. Eu tenho, eu não tenho colesterol, essas coisas, não. Mas eu tenho pressão alta e diabetes. E desde que eu comecei a tomar esse suco, o diabetes está controlado, a pressão está controlada. E eu estou sentindo muito bem. Já perdi bastante peso. Eu estava bem gordinha, não. É sinal que eu ainda estou, né? Mas eu perdi bastante peso. E esse suco é muito legal. Se vocês começarem a tomar esse suco todos os dias em jejum, pode ter certeza que a vida de vocês vai mudar para melhor, viu, meus seguidores? É. E eu terminei o suco, vou pôr aqui para vocês verem como fica. Ó, não coa não, porque se vocês coar o suco, tira a fibra, tira a impureza do suco. Vai ficar um suco melhor, mais fininho, mas tira a impureza. Então, aqui ó, foi hortelã, foi tudo isso que eu falei ali. Esse suco é muito bom. Se vocês começarem a tomar de manhã um copo antes do café, um copo antes do almoço, outro antes do jantar, vocês vão perder peso, vai eliminar as gorduras, a impureza ruim que a gente tem no corpo, né? E fazer bastante caminhada é bom também, ajuda. Mas eu gosto de tomar esse suco, adoro. Obrigada, viu, gente? Vou ficando por aqui. Visite o meu canal e visite lá meu canal, dê seu like. Eu vou ficando por aqui até domingo, se Deus quiser. Eu venho com outra receita, vou passar para vocês domingo um filé de frango à frigideira. Vocês vão ver que coisa deliciosa que vai ser. E esse frango, meus filhos adoram, eu faço muito aqui em casa. Então, domingo vai ter essa receita. Fique com Deus. Meu abraço e até domingo, se Deus quiser. Fique com Deus.